Eu não te quero, mentira, eu disse isso antes Não te desejo, fingia, isso era um jogo também O que eu quero é me libertar, fazer o que eu queria sem me preocupar Deixar o povo só falar, falar com você, tudo bem, eu vou me preparar O que eu sei que essa noite eu não quero mais ouvir, desculpas pra eu não ser feliz O que eu sei que essa noite eu não estou livre, estou pronto para ser feliz O que eu sei que essa noite eu não quero mais ouvir, desculpas pra eu não ser feliz O que eu sei que essa noite eu não estou livre, estou pronto para ser feliz Eu não te quero, mentira, eu disse isso antes Não te desejo, eu fingia, isso era um jogo também O que eu quero é me libertar, fazer o que eu queria sem me preocupar Deixar o povo só falar, falar com você, tudo bem, eu vou me preparar O que eu sei que essa noite eu não estou livre, estou pronto para ser feliz O que eu sei que essa noite eu não quero mais ouvir, desculpas pra eu não ser feliz O que eu sei que essa noite eu não quero mais ouvir, desculpas pra eu não ser feliz O que eu sei que essa noite eu não quero mais ouvir, desculpas pra eu não ser feliz O que eu sei que essa noite eu não estou livre, desculpas pra eu não ser feliz O que eu sei que essa noite eu não estou livre, estou pronto para ser feliz O que eu sei, que esta noite eu vou ouvir Desculpe-te do céu, ser feliz O que eu sei, que esta noite eu vou ouvir Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!